No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, vinte e dois de março de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Mundial da Água. E neste mesmo dia, em dois mil e um, há dezoito anos, desencarnava o artista plástico, compositor, músico e escritor brasileiro, Hélio Holanda Melo. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Câmara Municipal do Rio aprova bloqueio de ligações de telemarketing. Estado do Rio de Janeiro quer isenção sobre PIS-PASEP na reforma da Previdência. Receita Federal recebe quase cinco milhões de declarações do Imposto de Renda em duas semanas. Governo Federal pretende digitalizar mais de mil serviços para a população. Estados Unidos anunciam novas sanções relacionadas à Coreia do Norte. Conselho Europeu aceita prorrogar saída do Reino Unido para maio. Grande Jornal Rio Notícias. O governador do estado, Wilson Witzel, anunciou que vai informar oficialmente ao prefeito Marcelo Crivella nos próximos dias sobre a retomada da administração do sambódromo. Após o lançamento do programa Rumo ao Rio, ele também falou em monetizar a história do carnaval e aproveitar melhor a Sapucaí. Segundo o vídeo, seu a Sapucaí foi criada pelo governo de Leonel Brizola e até hoje a propriedade não foi discutida. O objetivo da retomada é torná-la mais turística nos períodos fora do carnaval. E de acordo com o governador, ao monetizar o carnaval, as comunidades envolvidas na organização podem ganhar direitos autorais com a história da festa. As cidades de Quissamã e Rio das Ostras estão com novos serviços para os donos de cães e gatos. Foi inaugurado o programa de assistência médica veterinária em Quissamã. Já a cidade de Rio das Ostras oferece consultas e cirurgias de castração. Ambos os serviços são gratuitos e os moradores de Quissamã devem procurar a unidade de saúde da família mais próxima ou a série de vigilância em saúde para fazer o pé cadastro. Já a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras oferece consultas veterinárias na Fazenda Parque, no bairro do Ângora, em Rocha Leão, e às quartas-feiras em Cantagalo, zona rural. Os fiscais da Secretaria Municipal de Transportes tiraram de circulação sete ônibus da empresa Futuro por má conservação. A equipe da Prefeitura aplicou ainda multas por irregularidades, como bancos soltos e falta de descanso de braço e cadastro dos veículos na Secretaria. No total, 20 ônibus foram fiscalizados na garagem da empresa, localizada na freguesia, zona oeste da cidade. Em 2018, o consórcio Transcarioca responsável pela empresa Futuro foi autuado 2.686 vezes, sendo 310 por má conservação dos ônibus. Em nota, a Rio Ônibus informou que os veículos já foram encaminhados para manutenção. A Câmara Municipal do Rio aprovou um projeto de lei que cria o cadastro para o bloqueio de ligações de telemarketing. De autoria do vereador Hinaldo Silva, do PRB, o projeto segue para a sanção do prefeito Marcelo Grivella. O objetivo da medida é impedir que as empresas efetuem, de forma não autorizada, ligações telefônicas, envios de mensagens eletrônicas por meio de um sinal telefônico ou pela internet, para os usuários inscritos no cadastro. E o usuário vai poder cadastrar até três linhas telefônicas registradas em seu nome. Os interessados em bloqueio das ligações vão precisar informar no site do Procon Carioca o nome completo, CPF, e o telefone a ser cadastrado. O governo do Rio de Janeiro pretende solicitar a inclusão, no terço da reforma da Previdência, da isenção de PIS-PASEP, pago pelos estados, a União, sobre os salários dos servidores públicos civis. O presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano, confirmou a intenção de inserir a isenção na reforma. Segundo Aureliano, a tendência é que um deputado federal da bancada do Rio defenda a emenda durante o debate da reforma. A missão de indicar o deputado vai ser do governador Wilson Witzel. Outros governadores prometeram apoiar a sugestão. O Rio Previdência afirma que o estado teria economia de R$ 78 milhões por ano com a proposta. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A zona portuária do Rio ganhou um painel de 17 metros de altura da artista plástica Marina Latuca, de 19 anos. O grafite ilustra a fachada da Portal Eventos, na altura do Armazém 2, no Pierre Mauá. Segundo a estudante, o trabalho busca retratar a mistura dos corpos e a diversidade. O trabalho foi viabilizado após uma vaquinha online que atingiu a meta em um mês e contou com 34 colaboradores. O financiamento coletivo teve como objetivo alugar uma máquina elevatória para a realização da pintura. Os grafites da região compõem o primeiro museu a céu aberto da América Latina, o Museu de Arte Urbana do Porto. E está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, a mostra Fábrica de Sonhos. A exposição gratuita acontece simultaneamente à montagem DreamWorks Animation, uma jornada do esboço a tela, também no CCBB. 35 filmes vão ser exibidos, incluindo sucessos como Madagascar, Shrek, Mega-Mente, Gato de Botas e Kung Fu Panda. O programa inclui dois debates e uma aula magna. A mostra fica em cartaz até o dia 15 de abril e a programação completa deve ser vista no site do Centro Cultural. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. Pela primeira vez em uma edição brasileira do Lollapalooza, o festival vai ter uma área destinada apenas para ações de sustentabilidade. Segundo o festival, o espaço Planeta Lolla vai dar oportunidades para organizações empenhadas em causas sociais e ambientais divulgarem o trabalho e engajar o público com as causas. Em 2018, o festival fez uma parceria com o Greenpeace e reciclou 46 toneladas de lixo. O primeiro lote do Lolladei, que é válido para um dia de festival, custa a partir de R$ 400,00. E o segundo lote do Lollapass, que é válido para os três dias, custam a partir de R$ 900,00. Para fechar, o ecossistema da Baía de Guanabara vai ser o tema do encontro realizado pelo Museu do Amanhã e a organização Planeta.com nesta sexta-feira. Uma roda de conversa vai discutir a situação dos mais de 140 rios que desembocam na Guanabara. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, o evento vai contar a história do Rio Carioca, que passa pela Floresta da Tijuca, Cosme Velho, Laranjeiras, Catete, Flamengo e a comunidade Ladeira dos Guararapes. Para participar do debate, é necessário acessar o site museudoamanhã.org.br. O encontro tem início hoje, às três da tarde, no endereço Praça Mauá, número 1, na Zona Portuária. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 75%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Câmara dos Deputados apresentou nesta quinta-feira a comissão especial para analisar o projeto do novo Código de Processo Penal. O ato de criação foi assinado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, e estabelece que o colegiado terá 34 titulares e igual número de suplentes, que agora serão indicados pelos líderes partidários para que seja instalada a comissão. A proposta chegou a ser discutida na legislatura passada, mas o substitutivo, apresentado pelo deputado João Campos, do PRB de Goiás, não chegou a ser votado. Entre os principais pontos desse texto estão a confirmação da prisão dos réus condenados em segunda instância, o estímulo à cooperação do Brasil com outros países para investigar criminosos, e a maior possibilidade de uso de mecanismos como as prisões temporárias e preventivas. Já no Senado, o projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, cria uma cota mínima de 30% para cada sexo nos conselhos que representam profissões regulamentadas e na Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo é garantir maior participação de mulheres nas presidências, vice-presidências, diretorias e corrigidorias desses órgãos. O projeto foi apresentado em 2018 pelo então senador por Santa Catarina, Dalírio Beber, e contou com o voto favorável da relatora, a senadora Zenaide Maia, do PROS. O projeto prevê punição caso o percentual mínimo não seja cumprido. A anulação da eleição para renovação do órgão, no caso da OAB, a regra vale tanto para o Conselho Federal quanto para os conselhos estaduais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que o governo vai apresentar, até junho, um programa para reformar o setor de gás natural do país. Durante um café da manhã com jornalistas, o almirante destacou que o programa, batizado de novo mercado de gás, não vai integrar o gás para crescer, lançado no governo de Michel Temer. De acordo com o ministro, o programa está sendo delineado em parceria com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A proposta é reduzir os custos da energia no país. Em quase duas semanas de entrega, o número de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física enviadas aproxima-se de R$ 5 milhões. Até o final da tarde desta quinta-feira, a Receita Federal recebeu R$ 4.958.833 declarações, o valor equivalente a 16,26% do total esperado para este ano. O prazo para o envio da declaração começou no último dia 7 e vai até o final do dia 30 de abril. A expectativa da Receita Federal é receber mais de R$ 30 milhões de declarações. Está obrigado a apresentar à declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2018, recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559.000. O governo federal firmou com a Dinamarca um acordo para aprender boas práticas de digitalização e desburocratização de serviços. O objetivo é descobrir a melhor forma de economizar e facilitar o acesso das pessoas a serviços essenciais, segundo o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel. A meta do governo federal é digitalizar mais de mil serviços em dois anos. Porém, ele afirmou que a sociedade poderá sentir a diferença bem antes, em cerca de um ano. Atualmente, a Dinamarca lidera o ranking dos países com maior índice de digitalização do mundo. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. A empresária brasileira Ana Lúcia Vilela doou R$ 28.600.000.000 Ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o objetivo é estimular o desenvolvimento de novas pesquisas sobre síndrome de Down. O interesse específico pela síndrome de Down nasceu às seis anos, quando sua filha Isis foi diagnosticada com a alteração genética. Com esse dinheiro, torna-se viável criar o Alana Down Syndrome Center, que vai reunir profissionais de diferentes disciplinas para aprofundar os conhecimentos sobre a síndrome. Além disso, há a intenção de distribuir bolsas de estudo de pós-doutorado sobre síndrome de Down. E o canal National Geographic recriou quatro faixas de sons da natureza feitos com resíduos plásticos removidos do oceano. Cada música representa um ecossistema afetado pelo plástico. As praias, o mar aberto, as geleiras e as profundidades oceânicas. No final, uma mensagem explica qual resíduo plástico foi utilizado para realizar a canção. E convida as pessoas a se comprometerem com o planeta, diminuindo o uso de produtos de plástico descartável em sua rotina. A ação faz parte da campanha Planeta ou Plástico. O álbum já está disponível em todas as plataformas de streaming de música. Agora falando de tecnologia, os usuários da mais recente versão do Android já têm disponível o recurso de navegação por gestos. Agora, a novidade do Google é que esse sistema de navegação deve chegar também no Chrome, o popular browser da empresa. A ideia é tornar possível o acesso a algumas seções, como a do histórico de navegação, usando gestos como arrastar do dedo na tela para a direita ou esquerda. Isso vai tirar a necessidade de usarmos o botão voltar e outros jeitos de interagir com o browser para acessar recursos. E o combate às notícias falsas viralizadas pela internet se tornou uma das principais pautas dos últimos tempos. Pensando nisso, o WhatsApp, um dos principais meios de propagação deste tipo de conteúdo, está com uma nova ferramenta que mostra quantas vezes uma mensagem foi compartilhada e a frequência com que a mensagem foi encaminhada. Lembrando que eu já falei aqui sobre a divulgação de uma possível integração do mensageiro com o sistema de busca de imagens no Google, que vai servir para verificar a legitimidade das fotos recebidas. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Jennifer Dutra. Até a próxima, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715% e o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,7978 para compra, R$ 13,8001 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3255 para compra e R$ 4,3288 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de fevereiro medida pelo IPC. Índice de preços ao consumidor foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Negociadores brasileiros afirmaram aos americanos que aceitariam abrir mão de vantagens dadas a países emergentes na Organização Mundial do Comércio, em troca do apoio dos Estados Unidos à entrada do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No entanto, o Brasil impôs condições, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo. Para os americanos, o Brasil não poderia ser membro desta organização e manter as vantagens comerciais de um país em desenvolvimento dentro da OMC. Ainda segundo a informação, o Brasil estaria disposto a deixar a OMC, mas com uma condição importante. Outros países como China e Coreia do Sul teriam de fazer o mesmo. Enchentes congelantes alimentadas por chuvas e neve derretida começaram a recuar nos estados do Nebraska e Iowa, após destruir casas, afogar rebanhos e alagando áreas agrícolas. Agora, com previsão de ainda mais chuva, a região do Meio Oeste dos Estados Unidos se prepara por uma nova onda de transtornos ao longo do rio Missouri. As enchentes da semana passada já custaram quase um bilhão e meio de dólares em danos apenas em Nebraska, estado onde ao menos quatro pessoas morreram e outras seguem desaparecidas. Nesta quinta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump aprovou uma declaração de emergência para Nebraska. A medida libera fundos federais para indivíduos afetados em nove condados do estado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos incluiu a Nicarágua na lista de países que violam os direitos humanos ao lado da Venezuela e Cuba. O anúncio aparece no relatório anual apresentado nesta quinta-feira, três meses depois da apresentação de denúncias feitas por um grupo de especialistas sobre a repressão violenta aos protestos contra o governo. A dura repressão, a onda de manifestações na Nicarágua, que começou com um movimento contra a reforma do sistema previdenciário e virou um protesto mais amplo contra o governo, deixou um saldo de 2 mil feridos e 52 mil exilados, segundo entidades de direitos humanos. E os Estados Unidos impuseram sanções contra duas empresas sediadas na China, que teriam ajudado a Coreia do Norte a driblar outras sanções norte-americanas e internacionais contra o programa norte-coreano de armas nucleares. Esse é o primeiro passo do tipo, desde que a cúpula entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, terminou sem acordo no mês passado. E o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também emitiu um informe atualizado com a lista de 67 navios que têm participado de transferências ilícitas de petróleo refinado com petroleiros norte-coreanos ou que teriam exportado carvão da Coreia do Norte. O Conselho Europeu aceitou a proposta apresentada pela primeira-ministra britânica, Tereza May, que adie a saída do Reino Unido da União Europeia para 22 de maio. No rascunho do comunicado, os líderes afirmam que é necessário que o Parlamento do Reino Unido aceite o termo de retirada apresentado por May. Nesta quinta-feira, foi realizada a reunião entre os líderes europeus e a primeira-ministra. A previsão anterior da saída do Reino Unido da União Europeia era 29 de março, mas a primeira-ministra pediu a prorrogação do prazo para 22 de maio. No comunicado, os líderes ressaltam que a negociação de um novo prazo, a lei de 22 de maio, está fora de cogitação. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Giro de Repórteres Políticos repercutem em prisões de Michel Temer e Moreira Franco e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco foi o assunto mais comentado no Congresso Nacional nesta quinta-feira. Os caciques do MDB são acusados de receber propinas de obras relacionadas à usina nuclear Angra 3 no Rio de Janeiro. De acordo com os investigadores, Temer estaria envolvido em um esquema de corrupção que movimentou 1 bilhão e 800 milhões de reais nos últimos 40 anos. O presidente Jair Bolsonaro, que está no Chile, afirmou que cada um deve responder pelos seus atos. A justiça nasceu para todos e cada um responda pelos seus atos. E o que levou a essa situação, pelo que parece, são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade. O deputado Daniel Coelho defende que o país tem um erro na cultura política e que esse cenário só vai mudar se o povo defender a autonomia da Lava Jato, do Ministério Público e da Polícia Federal. Nós temos governadores, ex-presidentes da Câmara, dois ex-presidentes da República, todos investigados, sendo punidos, cada um pelos crimes que cometeu. Se a gente quer limpar o Brasil, a gente está de essa forma. É evidente que tem um erro na cultura política brasileira. Não é à toa que dois ex-presidentes de posições antagônicas estão presos hoje no Brasil. Então há um erro na cultura política. Só vai consertar se a gente defender a autonomia da Lava Jato, a autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal para que eles façam o seu trabalho. De acordo com o deputado Alessandro Molon, apesar de ser uma vergonha para o país ter outro presidente da República preso, isso mostra que a justiça está sendo feita. O desejo da população brasileira é de que as investigações e os processos criminais contra quem desviou o dinheiro público prossigam. Portanto, certamente é uma boa notícia essa prisão para o país. É um sinal de que a justiça está sendo feita. E começam a responder, perante os tribunais e atrás das grades, aqueles que já deveriam estar presos há muito tempo. Certamente, um ex-presidente da República que é preso é, de um lado, uma vergonha para o país, mas, de outro lado, um sinal de que a justiça está sendo feita, não importa contra quem. As prisões preventivas realizadas nesta quinta-feira foram pedidas pelo Ministério Público Federal e determinadas pelo juiz da Sétima Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas. Este é mais um desdobramento da Lava Jato que investiga os pagamentos ilegais direcionados para políticos durante a construção da usina nuclear. Na investigação, são apurados crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente Michel Temer entrou com o pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, na tarde desta quinta-feira. O recurso já está nas mãos do desembargador federal Ivan Atié e até o término desta edição estava sob análise. Reportagem Cíntia Moreira. Bolsonaro entrega a reforma da Previdência dos Militares ao Congresso. Novamente, a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou pessoalmente nesta quarta, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que altera as regras previdenciárias dos militares e reestrutura as carreiras das Forças Armadas. Bolsonaro chegou ao Congresso Nacional junto com os ministros Paulo Guedes, Fernando Azevedo e Silva, Ionix Lorenzoni e, em seguida, se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No legislativo, a matéria deve tramitar de forma paralela a proposta de emenda à Constituição, que altera as regras do Regime Geral da Previdência para a População Civil, que foi apresentada no mês passado. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma da Previdência prevê, em dez anos, uma economia de mais de um trilhão de reais. Segundo ele, essa nova reforma fará com que as futuras gerações não fiquem sem salários. Então, a nova Previdência reduz privilégios, reduz fraudes, reduz as desigualdades e começa esse movimento em direção a um novo regime para que não tenhamos as gerações futuras sofrendo dessa mesma ameaça financeira, além do problema moral. Os militares dão sua cota de sacrifício também. Então, todos os brasileiros entraram na reforma e temos agora uma nova Previdência. Já o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almirante Almir Santos, ressaltou que a medida representa a esperança de um futuro melhor para os brasileiros. As Forças Armadas estão sempre junto com a sociedade e recebem da sociedade esse carinho na forma de credibilidade e acreditamos que isso é o que vai, depois que todas as dúvidas forem sanadas, que todo o entendimento seja bem feito, o que ficará é que há superávit no que tange à questão financeira e que há uma projeção de futuro melhor para a soberania nacional. Segundo os Ministérios da Economia e da Defesa, a economia com as mudanças nas carreiras para os militares pode chegar a 10 bilhões e 400 milhões de reais nos próximos 10 anos. Reportagem Cíntia Moreira. CPE e CNA apontam um PIB estável do Acro em 2018. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Confirmando as estimativas publicadas pelo IBGE, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, divulgaram nesta quinta um balanço sobre o PIB do agronegócio em 2018. Segundo a publicação, o setor rural apresentou uma estabilidade no comparativo com o ano anterior, apresentando uma queda de 0,01% no fechamento do ano. Em dezembro de 2018, no entanto, a queda foi mais acentuada, com baixa de 0,1% no desempenho, em comparação com o mês de novembro do mesmo ano. Questões como um aumento de custo de produção e a fraca demanda em alguns segmentos contribuíram para o resultado. Segundo as informações, a pecuária teve uma queda em 2018 de 10,91%. Serviços agroindústria e o setor primário também apresentaram baixas. A agricultura teve um salto de 4,6% no resultado do PIB. Destaque para os insumos, que subiram 16,36%. Seguido dos agro-serviços, com resultado positivo de 5,74% e a agroindústria, com expansão de 5,21%. Reportagem Rafael Costa. RIO ESPORTIVO Olá, Adriano Dias. Botafogo vence e mantém viva a chance de chegar à fase final do Campeonato Carioca. Adriano, conta tudo pra gente. Olá, Claudio Soares. Olá, Vânia Barbosa. Ontem, pelo complemento da penúltima rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o Botafogo conseguiu vencer a portuguesa pelo placar de 4x1, um jogo bem movimentado, por sinal. Um jogo numa noite fria, lá no genio de dentro, mas muito quente dentro das quatro linhas. Principalmente na primeira etapa, teve um lance bem polêmico ali. O juiz tinha marcado um pênalti inexistente, a favor da portuguesa, quando estava tudo encaminhado pra bater. O juiz resolve consultar o árbitro auxiliar, e ele anula a cobrança de pênaltis. Podemos dizer assim, corrigiu uma besteira com uma outra besteira. Então, mas ainda assim, não apertou o placar. O Botafogo foi muito bem, conseguiu vencer por 4x1. O Diego Souza marcou seu primeiro gol com a camisa do time de General Severiano, e ainda assim teve as presenças do Alex Santana, Gustavo Ferrares, e o Marcão com um gol contra, marcando os gols do time de General Severiano. Já o Nilson descontou pra luz aqui da Ilha do Governador. Na próxima rodada, o Botafogo vai ter pela frente o americano lá em Bacaxá. O jogo é fora de casa. E para o Botafogo se classificar, o time tem que vencer a sua partida, e tirar a diferença de 4 gols do Flamengo. O Flamengo faz o clássico com o Fluminense no mesmo horário, no domingo, 4 da tarde, no Maracanã. E a Cabo Friense também entra em campo no mesmo horário. Aí o Botafogo tem que torcer pra um tropeço apenas da Cabo Friense, mas ainda assim, tem que tirar o saldo de gols, pois, se a gente observar a tabela, é bem pequena a diferença do Botafogo em relação às demais equipes. E além dessa partida entre Botafogo e Fluminense, tínhamos um outro jogo ontem pela Sul-Americana. O Fluminense venceu, digamos com tranquilidade, a equipe do Antofagasta pelo placar de 2x1 lá no Chile. Destaque para a dupla Everaldo e Luciano, que marcaram os gols da equipe tricolor. Aliás, o Fluminense ainda teve um pênalti perdido ontem. E o Flores descontou para a equipe chilena. Pela Sul-Americana, o Fluminense ainda aguarda o sorteio, que só vai acontecer em maio. Agora, então, o Fluminense volta suas atenções para a reta final do estadual, tem Copa do Brasil, tem o início do Brasileirão. E aí sim, depois de tudo isso, o Fluminense começa a pensar na competição internacional. Como eu já falei aqui, amanhã já começa a última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Fortes emoções. Já antecipei aqui a situação do Botafogo. Vou até acessar aqui a tabela da competição para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Nesse momento, o Fluminense lidera o Grupo B com 11 pontos. Vasco e Volta Redonda dividem a vice-liderança com 8. O Madureira tem 4 pontos. E o americano e a portuguesa estão lá empatados 1 ponto cada. No momento, a gente tem só o Fluminense, que enfrenta a exceção de um empate com o Flamengo para avançar. O Vasco da Gama precisa vencer amanhã o Bangu, às 7 horas da noite em São Januário. E o Volta Redonda também tem que vencer o seu compromisso nessa próxima rodada, que vai ser contra o Boa Vista, também no domingo, 4 da tarde, lá no estádio Raulino de Oliveira. E no Grupo C, o Bangu já está praticamente assegurado ali. Tem 12 pontos. Precisa de um simples empate com o Vasco para avançar. Tem o Flamengo, que está com 11 pontos. O Flamengo também avança vencendo o Fluminense. E para chegar na primeira posição, tem que torcer para um tropeço do Bangu no dia anterior. Temos também a equipe da Cabo Frense com 10. A Cabo Frense, que joga no estádio Conselheiro Galvão contra o Madureira, também às 4 horas da tarde. E o Botafogo, que eu já abordei a situação dramática para o time do técnico Zé Recado. Lembrando que o Botafogo tem que vencer a Taça Rio se quiser sonhar com o título estadual. Pois, se observarmos o quadro geral do campeonato, o Botafogo não tem chance de chegar pelo menos nas duas primeiras posições. O Flamengo, como eu já abordei, o Flamengo tem que conquistar a Taça Rio se quiser ter a vantagem. Porém, se o Vasco vencer a Taça Rio também, o Vasco vai direto para a final. O que seriam duas semifinais, acaba se tornando uma. No momento, seria Flamengo e Fluminense olhando o quadro geral do campeonato. E aí o Flamengo teria a vantagem do empate para disputar com o Vasco em duas partidas quem seria o campeão estadual. Vamos falar também de seleção brasileira. A seleção brasileira, aliás, eu faço até uma correção. Eu falei no último ano na Rio de hoje que o jogo seria contra a República Tcheca amanhã. Na verdade, não vai ser contra o Panamá. Amanhã, duas da tarde, no Ará de Brasília, em solos portugueses. E ontem, a seleção divulgou a lista dos jogadores que vão vestir as suas respectivas camisas. E destaque para o Lucas Paquetá, que vai ter a honraria de estrear com a camisa 10 da seleção brasileira. O Paquetá, que foi um dos destaques do Flamengo na última temporada, e se transferiu no período de inverno europeu para o Milan, e está defendendo as cores da equipe Rossomera. Hoje, o Tite anuncia em coletiva de imprensa os titulares dessa partida, como ele sempre faz. Ele vem fazendo alguns testes. Existe a possibilidade do Felipe Anderson começar jogando. E o técnico da seleção brasileira segue ainda apresentando alguns nomes para tentar montar uma equipe pensando na Copa América. O Brasil vai ter, depois desse amistoso contra o Panamá, aí sim, o jogo contra a República Tcheca. Depois mais dois amistosos, antes da estreia contra a Venezuela em São Paulo. O jogo que inaugura a participação do Brasil na Copa América. E esse ano também é um ano importante, pois começam as eliminatórias da Copa do Mundo para o Catar 2022. Se iniciam esses torneios, e o Brasil começa a jogar em outubro essa tabela que vai ser ainda divulgada pela FIFA durante o segundo semestre. Então é isso. Esse é o panorama da rodada do final de semana no futebol, no Brasil e no mundo, principalmente com as retas finais dos campeonatos estaduais. Com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Câmara Municipal do Rio aprova bloqueio de ligações de telemarketing. Estado do Rio de Janeiro quer isenção sobre Bispo Azef na reforma da Previdência. Receita Federal recebe quase 5 milhões de declarações do Imposto de Renda em duas semanas. Governo Federal pretende digitalizar mais de mil serviços para a população. Estados Unidos anunciam novas sanções relacionadas à Coreia do Norte. Conselho Europeu aceita prorrogar a saída do Reino Unido para maio. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Sara Rodrigues. E Rafael Costa. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro, no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias.